Tal como vos tinha dito, hoje vamos falar de plantas aromáticas. Eu hoje vou apenas falar das aromáticas perenes, ou seja, aquelas cujo ciclo de vida é igual ou superior a 3 anos. E que plantas é que são estas? Eu tenho aqui algumas delas. Temos o tomilho, o tomilho-limão, o alecrim e a sálvia, que são exatamente as que eu vou plantar hoje. Porque estas são plantas que gostam de estar no exterior, não são plantas que se dêem bem no interior. E são plantas que têm o mesmo tipo de exigências. Gostam de muito sol, de pouca rega e têm um crescimento mais ou menos lento, têm um crescimento muito rápido. E então o que é que eu vou fazer? Eu vou plantá-las todas numa mesma floreira. Porquê? Porque é uma forma, eu tenho muito pouco espaço, não é? Eu acho que quando acabar esta quarentena então não sei onde é que vou ter espaço para pôr mais plantas. Por isso eu tenho muito a mania de, na mesma floreira, pôr várias plantas diferentes. Porque estou a economizar, só tenho um recipiente, só tenho um substrato, só fertilizo uma vez e só rego uma vez. Portanto, é muito mais simples do que ter muitos vasinhos pequeninos. Temos é que ter cuidado com a quantidade de plantas que colocamos em cada floreira. Eu vou usar uma destas, muito simples, de varanda. Esta floreira não vem furada, mas tem um ciclo para furar e eu usei um berbequinho para furar. Isto também se pode usar um ferro quente, mas eu acho que é mais fácil com o berbequinho. Portanto, as floreiras têm que ser sempre drenadas. E depois o que é que eu vou fazer mais? Vou fazer uma drenagem. Eu já falei nisto da drenagem com a camada de argila expandida em geotéxtil e tive várias perguntas. E o que é que eu acho que é importante fazermos esta camada com a dita argila expandida? Também manta de geotéxtil porque, para já, faz-me com que eu filtre o substrato. E o substrato vai durar mais porque, tal como quando eu estou a fazer café e tenho aqueles filtros, naquelas máquinas antigas, a água não leva o pó todo arrastado. Portanto, o substrato vai durar mais. Para além disso, as raízes das plantas nunca vão chegar lá abaixo. Nunca vai acontecer isto, não é? O que acontece muitas vezes nos vasos, nos viveiros. As pessoas depois perguntam, mas as plantas, quando vêm do viveiro, não têm isto. Porque as plantas, nos vazos que estão no viveiro, não é suposto ficarem lá toda a vida. Por isso, eu acho e da minha experiência, é importante fazer-se esta camada de drenagem. Se utilizarmos um vaso, então, que não é furado, é absolutamente imprescindível. E depois o que é que eu vou utilizar? Vou utilizar um substrato para plantas aromáticas. Adaptar-o às características delas e às necessidades delas. Um substrato bem drenado, com alguma matéria orgânica, é um substrato já fertilizado. Portanto, eu vou ter que fertilizar daqui a um mês ou dois. E estas também não precisam de grande fertilização. Estas plantas são muito mediterrânicas. E o que é que eu vou pôr aqui? Já vos disse, os tomigos, que eu acho que são essenciais. O alecrim. Neste caso, vou usar o alecrim rasteiro. Tem as mesmas propriedades, quer condimentares, quer medicinais. Só que é mais pequenino e cresce. É rasteiro, portanto, vai ser tipo trepadeira. Ou seja, é muito mais simples de eu conseguir mantê-lo aqui nesta floreira. Depois, como é que eu vou fazer? Antes de eu plantar várias plantas numa floreira, tenho que primeiro ver se caba. Tenho aqui o tomigo de limão, que é das minhas ervas aromáticas favoritas. É ótimo para temperar uma série de coisas. Carnes, peixes, limonadas, saladas de fruta, etc. Um tomigo vulgar. O alecrim rasteiro. E a sálvia. A sálvia, que se chama sálvia officinalis. A palavra sálvia quer dizer curar. Portanto, ela era considerada uma planta muito curativa, com muitos poderes curativos. Como é que vamos fazer agora? Já vimos que elas cabem. Elas vão ficar mais ou menos a um palmo umas das outras, que é o ideal. Agora elas vão crescer. Nós vamos usando para as nossas culinárias. E se não usarmos muito, vamos ter que as pudar. Principalmente a seguir à floração, para lhes controlar um bocadinho o tamanho. Vou tirá-las do vaso. E agora o procedimento é igual para todos. Agora já coloquei as plantas, vou colocar o substrato. Como é que se coloca o substrato? As plantas têm que ficar exatamente à mesma altura que estavam no vaso, quando vieram do viveiro. Nem mais enterradas, nem menos. Que é para se adaptarem bem. Depois o que é que eu vou ter que fazer? A seguir a plantar. A regar. Nós temos sempre que regar a seguir a plantar. Cuidado de manutenção é que estas plantas precisam. Estas são plantas que gostam de sol direto, portanto eu vou ter que colocá-las num sítio com sol direto. Não gostam de estar dentro de casa. Penso que bastam ser regadas uma vez por semana, nas alturas de mais calor, talvez duas. Até porque em vaso, atenção que as plantas em vaso, têm sempre mais necessidade de rega do que quando estão no terreno, que têm capacidade e com as suas raízes buscar a água mais longe. Isto também se pode fazer num canteiro, não é? Se tivermos um canteiro, se tivermos um jardim, plantá-las assim, mais ou menos de palmo, palma e meia, palma e meia, de distância entre elas. E depois o que é que devemos fazer? Aquilo que eu já disse, fertilizá-las daqui a dois meses com um fertilizante adequado ou com aqueles fertilizantes naturais que nós aprendemos a fazer. Codá-las a seguir à floração e devemos ter cuidado quando vamos tirando os raminhos para consumir, fazê-lo de uma forma mais ou menos harmoniosa para a planta não ficar toda torta. E tirando de fora para dentro, ir cortando e mantendo sempre a forma da planta. Devemos sempre calcar o substrato, é importante que a planta fique com o substrato bem agarrado ao torrão, para conseguir enraizar, fazer as trocas leitivas e as osas. E temos aqui a nossa floreira com quatro aromáticas deliciosas para usar nos seus pratos culinários. Amanhã vamos falar de espadas de São Jorge, que é uma das minhas plantas de interior favoritas. Porque tive um pedido de alguém que me perguntou que plantas são as mais fáceis para começar a ter plantas de interior. Espada de São Jorge é das minhas favoritas. Por isso, amanhã vamos falar dela. Obrigada.